A movimentação começou às 6 da manhã. Os manifestantes bloquearam a 060 em Teresópolis de Goiás. Eles reivindicaram melhorias no transporte coletivo entre o município e a cidade de Goiânia. Bom, agora às 10 horas da manhã, a BR já foi liberada. Isso porque os manifestantes toparam ceder, né? Enquanto parte deles estão ali dentro, reunidos com representantes da empresa para tentar achar uma solução. Aqui do lado de fora, as pessoas continuam manifestando e elas estão indignadas, principalmente por conta do horário desses veículos. Pessoal, há três dias que o horário de 6 horas não passa por aqui. Não passa. Fala que está quebrado, quebrado, só chega 7h40. Não está tendo ônibus para nós ir trabalhar. E como é que vocês estão fazendo? Nós está indo de carona, é pagando araguarinha caro demais e os povo vai levando nós de carona, porque não está tendo ônibus para nós trabalhar. E quando tem, o ônibus é cheio? Lotado, direto. Todo dia o ônibus vai e volta lotado. Não tem ônibus o suficiente para carregar a população. A gente merece respeito, a gente paga passagem, a gente paga imposto. A gente exige ônibus para a gente poder ir trabalhar. Não é certo a gente chegar todo dia atrasado no nosso serviço porque não tem ônibus. Três dias que o ônibus quebrou, isso é um absurdo, é inadmissível. Esse aqui é o ônibus que faz a linha de Goianápolis e os moradores também estão enfrentando o problema? Olha só, agora o ônibus está vazio porque está parado também na manifestação, mas geralmente ele costuma trafegar bastante cheio? Bastante cheio e atrasa sempre também. E os horários são péssimos para quem trabalha em Goiânia, porque os horários são 7h40 da manhã, 12h40 do dia e 4h20 da tarde. E 6h, acabou ônibus. A reunião continua lá dentro, a Rafaela é uma das pessoas que está manifestando e também participando da reunião. Rafaela, como que tem sido? Estão conseguindo chegar em um consenso? Sim, estamos tentando, sim. Se não chegar em um consenso nenhum, a gente vai parar segunda-feira de novo. Quais são as reivindicações, as principais? Nós estamos querendo um horário, por exemplo, no caso, tirar o da 7h40 para subir para 6h30. Aqui tem um ônibus que está muito lotado, lotado, cheio, tem muita gente saindo em pé. É isso que nós estamos reivindicando também. Está vindo estragada, a maioria está estragando com a gente no meio do caminho, a gente está arriscando a vida. Esses dias parou lá na polícia rodoviária sem freio. A gente veio aqui, está ouvindo as reivindicações, estarei levando. Já pontuamos aumento de horário, tanto para Teresópolis, inclusive, foi nos solicitado uma alteração para Goianápolis também. Para Goianápolis também. E a gente já tem tudo definido, tudo assinado e tudo pré-estabelecido em A. A partir de quando os usuários terão essa adequação? Para cumprir, a partir de segunda. Acordo feito entre a empresa e também os usuários. Pessoal, ficou bom para vocês? Ficou! Demais agora. Agora é saber se vão realmente executar. Isso, vamos ver se vai cumprir mesmo. Se não cumprir. Não vai parar de novo. Não vai parar. E esperamos cumprir também a de Goianápolis, que lá está um caos a respeito de ônibus. Perfeito, mas então, problema aparentemente resolvido, mas a gente continua acompanhando o caso. Obrigado. Obrigado.